Bom, hoje o meu sentimento é de felicidade mesmo, eu me sinto muito honrada de ter sido escolhida, uma das escolhidas pela Tracan, para poder estar à frente, junto com a Catherine, que está comigo nesse projeto, para ajudar a conduzir. Gostei muito do tema, vou sair daqui me sentindo mais capacitada, preparada na condução mesmo desse projeto. Então é uma honra e eu me sinto muito feliz hoje.